Ai mano, quando que o YouTube vai aprender cara, que fazer esse tipo de coisa só atrapalha os criadores mano Galera, vocês sabem que eu reclamo bastante aqui nessa plataforma e não vai ser hoje que eu vou parar cara E eu vou falar uma coisa que me deixou muito estressado e foi ontem que aconteceu e tudo mais Mas me deixou muito estressado e eu tinha que gravar esse vídeo aqui cara, eu tinha que gravar porque mano Simplesmente o YouTube tá passando de todos os limites mano Primeiro é as regras tal da copa e tudo mais, onde a gente não pode fazer vídeo voltado pra criança né Porque perde monetização e tudo mais e eles alegam que conteúdo pra criança é gameplay É desenho, tudo bem, desenho depende né, tem uns desenhos mais adultos com palavrão e tudo mais Agora gameplay mano, gameplay pra criança Então não dá pra entender mano, não dá pra entender E também se a gente falar que o nosso conteúdo é mais pra adulto e eles alegarem que o conteúdo é mais pra criança A gente paga uma multa de 42 mil dólares Cara O YouTube tá de sacanagem com o criador Mas não é isso que eu quero falar não cara Eu entrei nesse assunto mas não é sobre isso Mano Vou falar sobre flags indevidos Flags onde o YouTube aceita simplesmente assim O YouTube não revisa, não fala nada Tipo ah vamos dar uma revisada pra ver se esse flag realmente é verídico ou não No caso a gente simplesmente toma um flag assim A pessoa cria um canal do nada assim Não posta nada no canal Simplesmente cria um canal só pra dar flag mano Só pra dar flag Inclusive um canal Me deu flag mano Em dois vídeos de Harry Potter Alegando que o conteúdo é dele Sendo que mano Eu faço minhas próprias gameplays Eu edito Eu trabalho em cima da gameplay Tudo bonitinho São horas editando Horas gravando E o cara simplesmente chega E fala que o conteúdo é dele Tá ligado Então mano Isso irrita pra caramba E quando a gente toma o flag Tem a opção do cara escolher Bloquear pelos países Ou seja O meu vídeo fica invisível Então Quem é do Brasil né Quem é aqui do Brasil Que eu sou brasileiro Enfim Acho que não precisava nem falar isso Mas O pessoal que me assistiu no Brasil Não vai poder assistir O pessoal que assistiu em Portugal Não pode me assistir O pessoal que tá nos Estados Unidos Não pode me assistir Enfim Restringe pra todos os países Ninguém pode assistir meu vídeo E a monetização vai pro cara É basicamente isso Ele pega a monetização do vídeo pra ele E eu vi que também Muita gente no Reddit Tava falando sobre isso Que tinha um canal aí Que tá dando flags Indevidos Que tá dando copyright Indevido Nos canais E isso é complicado Mano O YouTube não revisa Mano O YouTube aceita E aí você tem que contestar Com o cara Então é um problema Muito grande Que se a gente contestar E o cara não aceitar Porque geralmente Quando a gente contesta A gente manda uma mensagem Pro cara Que tá alegando Que o conteúdo é dele Enfim E se o cara falar que não Aí seu vídeo fica Desmonetizado Cara A monetização vai pro cara Em vez de ir pra você Vai pro cara Que tá falando Que o conteúdo é dele Entendeu Então isso é muito complicado Mano O YouTube é muito falho Mano Muito falho mesmo Inclusive Eu vou mostrar pra vocês É um vídeo Onde um YouTuber Americano Tá falando a mesma situação Uau galera Então esse YouTube S**t Realmente Has gotten Out of control Então isso é Just like Eu posso Sortar Through meus vídeos Mas eu só Tenho Essa Claim Cópio Então Não é só O brasileiro Que sofre Os americanos Também sofrem E cara É muito complicado O YouTube Aceitar Sim Simplesmente Por aceitar Quer dizer Que eu posso Chegar em qualquer Canal Pegar um vídeo Qualquer E falar Ah Esse vídeo Aqui é meu O YouTube Vai lá e aceita E o pior Não é isso Quando a gente Contesta Tudo bem A gente pode Até ganhar A causa O vídeo Volta a monetizar Mas o cara Que alegou Que o conteúdo É dele Não acontece Ele não Não é penalizado Em nada O canal dele Não é excluído Não acontece Nada Então o cara Pode fazer Quantas vezes Ele quiser Isso com Outros canais Que não dá Nada E eu acho Muito engraçado Isso O YouTube Não Não perceber Que isso é Errado Que os caras Estão fazendo Na maldade Mesmo E penalizar Os caras É simples Mas o YouTube Não aceita Não sei Não sei O que acontece Entendeu Eu acho Que Para o criador É uma coisa Muito Muito chata Essa situação A gente Tem que Se desdobrar Para fazer O máximo Para o nosso canal Não ser prejudicado Eu mesmo Cuido bastante Para não pegar Conteúdo De terceiros Para não tomar Strike Não tomar Copyright Aí vê um cara Que vê meu conteúdo E fala que é dele Cara Isso é Isso é muito Engraçado Para não dizer o contrário Mano Porque Eu não sei Eu não sei Sinceramente Eu não sei O que dizer A plataforma Cada ano Está ficando pior E Eu acho Que eu vou começar A fazer vídeo De gameplay Agora Mudando o título Eu não vou colocar Mais título De jogo Porque Parece que Se eu colocar O nome do jogo Vê um canal Aleatório E fala que o conteúdo É dele E eu perco A monetização Do vídeo Então Eu acho Eu vou começar Você fala Você fala Que é seu Conteúdo Tudo Bonitinho E você Depois Priva o vídeo Priva no vídeo Independente Se o cara Aceitar Ou não Ele já Não vai receber Dinheiro Então Faça isso Cara Porque Eu estou Estou cansado Realmente Estou cansado De Nego Querer Se dar uma De bonzão Em cima Da gente E querer Ganhar Dinheiro Em cima Porque O cara Não posta Vídeo O cara Simplesmente Quer ganhar A custa De De nós Criadores De conteúdo Eu acho Muito errado Isso E eu não sei O que o cara Tem na cabeça O cara Não tem capacidade De criar um Conteúdo De fazer um Vídeo No youtube Mas quer O que? Ganhar Dinheiro Em cima Dos outros Então Galera Eu vou Deixar O link Do canal Do youtuber Que também Sofreu isso Esse ataque Desse canal Desse cara E Vocês Vão dar uma olhada Lá no canal Dele Se vocês Entenderem Inglês Vão lá Vão assistir Cara Porque O negócio Tá muito Complicado Velho O youtube Tá de brincadeira Com os nossos Criadores Cara E quando eu falo Pra vocês Que o youtube Me deixa muito Estressado É por conta Dessas coisinhas Aí Cara Que me deixa Muito estressado E acho que Qualquer um Que tenta Crescer Na plataforma Muitas vezes Já ganha Bem na plataforma Passa por Essas situações Que deixa Que deixa A gente Irritado Mano Sinceramente Era uma coisa Que a gente Não devia Passar Porque uma Empresa Tão Grande Assim Não devia Estar Tão Falha Assim Qualquer um Dando flag Eu acho Muito errado Isso Então é isso Galera Esse aqui Foi mais um Vídeo Desabafo Se você Gostou Deixe o seu Like Deixe aí um comentário Também Se você Já passou Por isso Ou se você Se você Gostou da dica Que eu falei Para vocês E tomem cuidado Galera Vão tomar cuidado Se vocês Foram fazer Gameplays Por favor Não coloquem O título Do jogo No título Do vídeo Não façam Isso Porque Esses caras São maldosos E Eles fazem De tudo Para ganhar Dinheiro Em cima Da gente Então é isso Se você É novo Não se esqueça De se inscrever Por favor Deixe o seu Like Que ajuda Bastante E é isso Galera Ativa o sininho Se você É novo Se inscreva E ativa o sininho Para não perder Nada aqui no canal Eu faço Vídeo de opinião E também De vez em quando Posto umas Gameplays No canal Então É isso Então é isso Galera Valeu Falou Aquele abraço E Tchau Tchau Tchau